Oi, meus amores, tuto pom? Gente, eu tô aqui com essa cara de nada, com qualquer coisa, por quê? Vim fazer um desabafo pra vocês. Eu fui fazer um teste pra um comercial, agora, à tarde. Eu tava ontem na Beauty Fair, roca já, sem voz, cansada, cansada, não tinha internet direito lá, muita gente usando. Mas foi muito legal, feira. Dá uma olhadinha lá no vídeo, só que já tem um monte de fotinhos. E a Lourdes, da agência Raifa, que é uma agência que eu trabalho bastante de publicidade, tava tentando falar comigo, mandando mensagem, ligando, só que eu não conseguia atender, porque eu tava no palco, né, da feira. E ela queria minhas fotos pra poder mandar pra sketching desse comercial, porque eu tava super dentro do perfil, era a minha cara o comercial, e aí, mandei tarde da noite já, já era quase sete e meia da noite, mandei minhas fotos, a produção esperando, me pré-aprovaram por foto, pra ir lá fazer o teste presencial hoje. Aí cheguei lá, o último horário era seis horas, cheguei cinco e meia da tarde pra fazer o comercial, coloquei o figurino e tal, entrei pra fazer o comercial. Gente, eu fiquei duas horas me maquiando, fiz uma live aqui ao vivo, vivo, fiquei me maquiando com o pessoal aqui na live, fiz uma maquiagem babadeira, fiz o cabelo enrolado, fracatear e tal, e fui bela e plena pro teste. Aí cheguei lá, fiz minhas fotos do VT e tal, gente, a hora que começou a gravar o teste, eu tava indo super bem, eu tava, juro, sabe aquele dia que tá assim, ó, tô arrasando, tô arrasando e hoje eu vou passar nesse teste. Gata, entrou um cisco, um cisco não, um cílio nesse olho aqui. Gente, mas parece que tinha um tijolo baiano dentro do meu olho, eu comecei a piscar e meu olho começou a ficar vermelho e lacrimejar, tipo, descer muita lágrima e eu não ia parar, né, no meio do teste. Aí eu comecei a fazer o teste e tal e tudo pra cá, aqui assim, ó, e falava e fazia assim, não sei o que, e tipo, fingi que tava conversando com uma pessoa aqui, tudo desse lado aqui, porque esse olho tava cagado, gente, eu cega desse olho, consegui enxergar nada, 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 nada. Aí a diretora mandou parar, tal, a hora que eu virei de frente, ela falou, gata, o que aconteceu no seu olho? Eu falei, não sei, entrou um negócio aqui que eu não tô aguentando, ela falou, a gente vai ter que fazer de novo, vamos ter que fazer tudo de novo. Eu falei, sério, ela falou assim, a gente tem que fazer duas vezes, um fechado e um aberto. Falei, meu Deus, falei, moça, eu não tô enxergando nada, eu tô cega desse olho, o olho tava vermelho, inchado e lacrimejando e pingando, assim, a maquiagem já tava toda cagada, como ainda tá. E, moça, eu fiquei, dois anos maquiando pro Ibela, pro comercial. Aí, tentei tirar de qualquer jeito, tentaram assoprar, não saía, parecia que tinha um tijolo aqui dentro. Eu falei, tá bom, vamos fazer, eu faço aqui, ó. Vamos fazer que eu tô aqui, ó. Esse é o lado bom, então vamos nesse. Aí, tô lá, fazendo o teste, não sei o que, gente, eu não conseguia sorrir. E ela assim, ó, pra mim, eu tô tentando sorrir, mas eu tô cega desse olho. Fim, acabou o teste, pedi mil desculpas, saí arrasada, cheguei lá na recepção, me despedindo da moça da recepção, falei, que sabe, agora vai esfregar esse olho, porque foda-se a maquiagem. Gente, esfreguei, esfreguei, assim, ó, uf, saiu. Cara, enfim, eu cheguei à conclusão que todas as vezes que eu fiz teste pra comercial, pra fazer filme, pra fazer sketch de humor, pra qualquer coisa, eu sempre fui por amar aquilo, sabe? Por, tipo, ai, que delícia, nossa, eu vou aparecer, que eu adoro aparecer, né, quem não gosta, vou pra fazer uma coisa que eu amo, que é atuar, vou pra ficar diva, bela e tal, vou arrasar. E aí, eu passava, só que dessa vez, eu fui, tipo assim, gente, o cachê é bom, tô precisando desse cachê, gente, esse cachê, vou pagar um monte de coisa, eu preciso desse cachê. Fui bela, plena, que eu ia passar. Cheguei dentro do teste, fiquei cega, chorando, acabou o teste, passou. Enfim, o que que eu tô querendo dizer pra vocês aqui? Eu tenho estudado muito física quântica e muito sobre o poder de soltar. O que que é o poder de soltar? É quando, não significa abrir mão das coisas, significa você não se sentir prisioneiro daquilo. Eu acredito de verdade que talvez possa ser uma auto-sabotagem. Sabe quando você vai focado só no resultado? E às vezes, acho que não é isso, não é a gente ir focado no resultado. Porque, às vezes, a gente quer muito uma coisa, mas se a gente não se divertir no percurso, aquilo que é o nosso maior sonho, acaba virando nosso maior pesadelo. Então, acho que foi meio que uma dica pra mim, pra vida, que eu quero passar pra vocês também, tá bom? Um beijo, meus amores. E por hoje é só. Foi triste, mas valeu pelo menos o aprendizado, né? Outra coisa que eu tô tentando fazer pra minha vida é não sofrer tanto com as coisas, entender mais como aprendizado. Nada é derrota, na verdade, é uma maneira da vida ensinar pra gente. Então, gratidão, obrigada pelo aprendizado de hoje. Um beijo, meus amores.